Caminhando pelo Jardim das Margaridas, aqui em Goiânira, você acha que está em um bairro comum. Mas olha para o lado e, de repente, eis que surge um colorido tão especial de várias esculturas. O grande artista está aqui. É o Billy. É isso mesmo, né, Billy? Aqui é tudo colorido, né? Isso aqui é tudo colorido. É porque eu gosto de fazer, fabricar essa mulher, que ela é a samaritana. É uma que deu água para Jesus no Poço de Jacó, né? Então eu admiro muito sobre o dilema dela e continuo fabricando ela, que eu acho ela muito bonita. O Onildes, mais conhecido como Billy, é dono de um talento único. Para aprovar o que eu estou falando, é só olhar algumas esculturas que fazem parte da história da capital. Como, por exemplo, um dos famosos dinossauros do Parque Mutirama. E também a samaritana, fixada nessa praça. É estátua, né? São quatro cores. São branco, prata, ouro velho e bronze. Só que eu gosto de trabalhar colorido, que já põe a cor da mulher mesmo, né? Vamos valorizar as mulheres. Legal demais. E aqui a gente percebe que deve dar um trabalhão. Demora muito para fazer uma escultura dessa e deixá-la desse jeito? Sim, é uma semana. Billy trabalha cuidando da beleza da cidade há mais de dez anos. No meio de tantas obras de arte, tem também a escultura de um gari. Billy, você é gari lá da Comburgo. Como é que é o seu trabalho? E isso te ajuda na inspiração para produzir? Sim. Além de tudo, foi uma... A Gabriela que pediu para fazer, para colocar no aterro lá, ela queria pequeno. E eu falei que pequeno o pessoal da Comburgo levava para o escritório. Então vamos fazer logo um de dois metros, que é difícil, fica para todos olhar lá. Aí eu fui, fiz a cabeça dele e levei, ela aprovou, eu vim e terminei de fazer o resto. Eu gosto muito de fazer porque já é a obra da empresa que eu trabalho. O quintal da casa dele parece um grande museu a céu aberto. Não bastasse as esculturas, aqui no quintal da casa do Billy, é um verdadeiro museu a céu aberto. Tantas, tantas obras. E você que fez tudo, não foi? Sim, tudo foi eu que faço. E além de tudo, não está tudo aqui ainda. Tem muito ainda guardado. E a gente continua fabricando cada vez mais telas, só porque é muito caro a coisa de arte. Mas, graças a Deus, de pouco a pouco, com o dinheirinho que sobra da Comurgo, a gente vai fabricando as telas e fazendo os quadros. A mulher do jardineiro conta que sente orgulho de ter dentro de casa um verdadeiro artista. O Billy é um artista com um talento excepcional. Eu o acompanho há esse tempo todo com muito orgulho. Ele é uma pessoa muito batalhadora. Gosta de ajudar as pessoas. Billy, você faz escultura, faz pintura e faz também material com madeira. Conta para mim que peça é essa. Essa peça aqui é o monjolo. É fabricado para que antigamente o pessoal socava arroz na roça, onde tinha água. E aí nós usamos para fazer a bica d'água. A mangueira vai estar aqui. É o reservatório de água. Falta a bomba. Se não, estava funcionando para vocês verem o quanto é bonito. Aí a água cai aqui e daqui cai aqui. E ela derrama dentro e volta a socar de novo. Segundo ele, a maior procura é pelos vasos e as esculturas. Tudo com precinho bem em conta. Um vaso desse aqui, o preço dele está R$ 400 fora. Eu vendi ele R$ 150 aqui, porque eu vendo mais barato de tudo. Não é por causa que eu quero concorrer mais e vender mais do que os outros, não. Mas porque o meu ponto de vista, eu quero fazer uma casa de apoio aqui, onde eu estou morando. Então, para isso, eu tenho que vender barato, para vender bastante, para eu ir comprando material. Eu gosto de trabalhar, não pedir os outros. Eu gosto de assinar. Eu gosto de mainstream. É por causa do tempo.